Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Ó casilhas querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Disposição impecuária Légua do vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história As guia do chamamé Que não esqueço jamais E o Paraguai seus encantos Da ressaca e do cais Ó casilhas querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai A Rússia do Paraguai A Rússia do Paraguai Sete de outubro e São Luís E Olá, muito bom dia a você que nos assiste. Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020, dia do seguro. Vamos conferir as notícias de hoje. O Centro de Recuperação Renascendo com Cristo recebe as cestas básicas por meio da ação solidária. Estamos colhendo os frutos, os frutos dessa parceria, estamos colhendo e só temos que agradecer de coração por esse apoio. O CISC Eleitoral realiza fechamento de cadastro eleitoral. No último dia 6, foi o último dia para que o eleitor interessado pudesse procurar os serviços eleitorais. A Força Tática encaminha suspeito com porção de maconha até o CISC aqui em nossa cidade. Agora essa droga seria para comércio ou era para o uso próprio do indivíduo? Segundo o mesmo, era para o uso próprio. Veículo Corolla Produto de Roubo é localizado pela Polícia Militar no bairro Vila Irene. Diante dessas informações, a correnção desocou até lá e, obviamente, pegou mais informações para que a ocorrência pudesse surtir algum efeito positivo. Unidade Regional da SEMA realiza atendimento somente por agendamento em função do Covid-19 aqui em Cáceres. Porém, a fiscalização e o processo de licenciamento continuou da mesma forma. Claro, com o revezamento do quadro funcional. Tudo isso você acompanha após o intervalo comercial, dentro aqui e agora, dessa quinta-feira que está começando. No Supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente, temos pizza e o delicioso Pão Francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta cola fixe interna e externa, 18 litros, várias cores, 134,90. Tinta interior, cola fixe, balde, várias cores, 16 litros, 62,90. Caixa descarga, 22,90. Assento sanitário, 17,49. Massa PVE, caixa com 20 quilos, 24,99. Coluna 5,16, 64,90. Na Lopes, você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Construcard em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para a Lopes você também. Venha! Atenção para você que é aposentado ou pensionista do INSS, o prazo para pagamento de empréstimo aumentou de 72 vezes para 84 vezes. Então você que está sem margem consignável, você pode refinanciar todos os seus empréstimos e é mais dinheiro para o seu bolso. 3223-4173 e WhatsApp 9-9212-1882. Opite pela venda digital, não saia de casa. Alô, Cuiabá! Alô, Mato Grosso! Chegou o caminhão de prêmios da Dona do Lar, sua casa amobiliada. Peraí, são 6 caminhões de prêmios. Aproveite o caminhão de ofertas. Toda loja em promoção, eletrodomésticos, celulares, móveis, tudo para sua casa. Móveis em até 12 vezes sem juros no carmê. Entregue em 24 horas. Aproveite e concorra a 6 caminhões de prêmios. Dona do Lar, sua casa amobiliada. É de coração! Atenção, Cáceres! A Coyote Mecânica em Motopeças, pensando na saúde e bem-estar de seus clientes, está tomando todos os cuidados necessários devido ao novo coronavírus. Estamos trabalhando conforme orientação da OMS, com higienização, utilização de máscaras e medição da temperatura corporal de nossos clientes. Sempre oferecendo o melhor para você, proporcionando um atendimento totalmente seguro, evitando aglomerações. Se precisar, buscamos e entregamos sua moto. Nossa equipe está sempre pronta para atender você com segurança e higiene. Estamos juntos! Coyote Mecânica em Motopeças, 2 unidades em Cáceres, Avenida Talha Mares e Avenida 7 de Setembro. Estamos de volta com o Aqui Agora desta quinta-feira. Aconteceu na tarde de ontem a entrega de cestas básicas do Centro de Recuperação Renascendo com Cristo. Entrega faz parte da campanha Ação Solidária da TV Descalvados, juntamente com o Rotary Clube e também Força Tática da Polícia Militar. Veja como foi na reportagem de Rony Garcia e Dalbiani Ribeiro. Aconteceu na tarde de ontem a entrega de cestas básicas ao Centro de Recuperação Renascendo com Cristo. A entrega faz parte da campanha Ação Solidária da TV Descalvados, Rotary Clube e também Força Tática da Polícia Militar. É com grande alegria que nós voltamos aqui. Eu lembro que em 2013 nós fizemos uma campanha juntamente com o Pastor Divino aqui nesse Centro de Reabilitação que tem feito a diferença aqui no nosso município, tem rehabilitado pessoas e hoje já está no comércio local. Então é com grande alegria rever os amigos aqui e poder com esse trabalho, em parceria com a TV Descalvados, com a Força Tática e o Rotary, hoje fornecer esse alimento aqui e poder trazer realmente essa força amiga desse grande projeto. Muitas entidades aqui do município que vem sendo beneficiadas ainda serão beneficiadas através, por meio desse projeto, né governador? É, já foram mais de oito toneladas de alimento e com a graça doação de cada um de vocês nós estamos conseguindo alcançar mais pessoas e eu acredito que nós vamos alcançar se passar de dez toneladas, né? Porque em menos de dez dias conseguimos esse montante através realmente da colaboração de cada um de vocês. Então é com grande alegria que nós conseguimos entregar mais essa entrega e eu tenho certeza que nós vamos alcançar mais pessoas que estão necessitando agora nesse momento da Força Amiga das nossas instituições. Desde o início dessa ação solidária, a Polícia Militar, através da Força Tática, tem feito essa parceria excelente com o Rotary Club de Cáceres e tem gerado bons frutos. Haja vista que já foram feitas a entrega de várias cestas básicas, atendendo várias entidades e estamos conseguindo com essas ações solidárias em conjunto com a sociedade combater ao menos um pouco dessa crise que nos assola. Agora, Sra. É importante para o sucesso da campanha que a população continue participando, colaborando, né? Doando. Nós estamos fazendo esse chamamento para a sociedade, aquele que puder nos ajudar, aquele que puder doar uma cesta básica. Doe essa cesta básica, onde está tendo centros de coleta, no Juba Supermercado, no Supermercado Super Amélia, no Miura Supermercado. Você fazendo a doação dessa cesta básica, além de você estar contribuindo para essas famílias carentes, para pessoas que precisam, além de você estar fazendo a ação solidária, você ainda estará concorrendo à premiação de dois veículos HB20, estará concorrendo à premiação também de oito motocicletas, rodas C100 bis. Então, além de você estar fazendo uma ação solidária, você também vai estar concorrendo a esses excelentes prêmios. O pastor Divino Almeida agradeceu e falou da importância da iniciativa. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e agradecer a TV Descalvado, o Rotary e também a Polícia Força Tática, por essa parceria. E eu vou dizer algo muito importante aqui. Quando eu fui comunicado que vocês estariam aqui nessa tarde, eu estava agradecendo a Deus, porque só Deus mesmo sabe a dificuldade que a gente está enfrentando nesses últimos dias. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus, agradecer a vocês e dizer o seguinte, essa parceria, quem ganha é a comunidade, toda a comunidade que ganha. Nós estamos aqui hoje com nove internos ou recuperandos e são pessoas que realmente não têm como nos ajudar financeiramente. Mas nós abraçamos essas pessoas, estamos aqui lutando e só temos que agradecer a vocês por esse apoio, agradecer mais uma vez o Rotary, agradecer a Força Tática e a TV Descalvado que sempre está conosco. Nós agradecemos de coração o apoio que vocês têm nos dado, sempre aqui nos apoiando, nos ajudando a levar à nossa sociedade as necessidades que estamos passando. E, mais uma vez, agradecer e dizer, estamos colhendo os frutos, os frutos dessa parceria, estamos colhendo e só temos que agradecer de coração por esse apoio. Estamos de volta e vamos direto ao MTCAP com o meu amigo Rogério. Boa tarde, Rogério. Fique à vontade. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Cáceres. Boa tarde, região oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MTCAP. E o MTCAP fez mais um ganhador no sorteio do dia 10 de maio, Dia das Mães. O senhor Marcelo, do bairro Cavalhada, acreditou, comprou, ajudou o Hospital de Câncer de Mato Grosso e levou 2 mil reais no giro premiado do MTCAP, totalizando 48 ganhadores em 9 meses na cidade de Cáceres. Eita cidade impequente! E no próximo sorteio do MTCAP, no dia 17 de maio, o MTCAP vem com premiação show de bola para você. São 3 carrões, mais 10 giros premiados. No terceiro prêmio, o lindo Toyota Corolla. É isso mesmo que você ouviu. No terceiro prêmio, o lindo Toyota Corolla. Mais um Fiat Mobi no segundo prêmio e outro Fiat Mobi no primeiro prêmio. Mais 10 giros premiados com o valor de mil reais cada. Tudo isso por apenas 10 reais, gente. Barato demais, né? São 13 chances de ganhar. Só por 10zão. Barato demais. Corra em um dos nossos pontos de venda ou ligue em nosso Disque Entrega Delivery no telefone 659-9911-6661-659-9911-6661, que entregaremos o seu MTCAP na sua casa. A sua sorte chegou. A hora é agora. Corra e garanta já o seu MTCAP. E vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores na cidade de Cáceres. Um abraço para a Mara, da Gramarca Chevrolet, localizada na Avenida General Osório. Um abraço para o Zika, da Avenida Automóveis, também na Avenida General Osório. Um abraço para o Miguel, da Fiat do Mane, localizado na Avenida Talha Mares. Um abraço para o Jean, da Gráfica Tigre, na Rua 6 de Outubro, no Centrão de Cáceres. E um abraço para o Adelson, da Cáceres Pizza Delivery. Você liga lá, pede a sua pizza e o seu MTCAP. Entregue o seu MTCAP na sua casa, no telefone 99635-1857. Muito obrigado por acreditarem no MTCAP e ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Lembrando você, se quiser aumentar a sua renda e se tornar um ponto de venda do MTCAP, ligue para a gente. O nosso telefone é o 659-9911-6661-659-9911-6661. E venha fazer parte da família MTCAP. Vamos mandando um abraço para os nossos pontos de venda pequente. Um abraço para o Sr. Roberto, do Mercado Giro Rápido, lá na Rua K-19, Casa 16, no Residencial Aeroporto. Um abraço para o Marlon, do Comercial Lima, localizado na Rua das Borboletas, número 373, do bairro Cavalhada. Um abraço para o Ginho, lá do Bar do Ginho, na Rua dos Verdureiros, número 100. Continuação da Avenida das Canelhas, no Cavalhada 3. Um abraço para o Nilcinho. O ponto de venda do Nilcinho fica ali, na Avenida Talha Mares, em frente ao supermercado Capixaba. Todo sábado você pode ir lá e comprar com o Nilcinho. É isso mesmo. Manda um abraço para os nossos novos pontos de venda na cidade de Cáceres. Um abraço para o Josimar Modesto, ali do supermercado Ideal, na Avenida das Maravilhas, próximo ao Fórum. Um abraço para a Maria, da Mercearia da Maria, ali na Rua da Areira, no bairro Jardim das Oliveiras. Um abraço para o Whindersson, da Mercearia Três Irmãos, ali na Rua da Alvorada, número 4, no bairro São Lourenço. E um abraço também para a dona Ana e o senhor Manuel, ali da Mercearia da Ana, na Rua República Dominicana, ali, número 10, no bairro Cavalhada. Muito obrigado por acreditarem no MTCAP e ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Lembrando a você que no próximo sorteio do MTCAP, dia 17 de maio, o MTCAP vem com premiação especial para você. São o lindo Corolla no terceiro prêmio, é isso mesmo que você ouviu, um lindo Toyota Corolla no terceiro prêmio, mais um lindo Fiat Mobi no segundo prêmio e outro Fiat Mobi no primeiro prêmio, mais 10 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. São 13 chances de ganhar, tudo isso por apenas R$ 10, gente. Barato demais, né? O 10zão. Então, corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue em nosso disco entrega delivery no telefone 659-9911-6661-659-9911-6661 que entregaremos o seu MTCAP na sua casa. Corra, compre, acredite, ajude o Hospital de Câncer de Mato Grosso e venha ser o próximo ganhador do MTCAP. É o MTCAP na cidade de Cáceres em 2020, realizando o seu sonho. Solta o VT. Dia 17, o MTCAP vai sortear dois Fiat Mobi e um Toyota Corolla. São três carrões. Um Fiat Mobi no primeiro, outro Fiat Mobi no segundo e um Toyota Corolla no terceiro prêmio. Ainda tem 10 prêmios de R$ 1.000 nos giros. Compre no ponto de venda pelo site com um amarelinho ou baixe nosso aplicativo. É barato demais, só R$ 10 e você ajuda o Hospital de Câncer. Tem dois Fiat Mobi e um Toyota Corolla esperando por você. MTCAP e o Hospital de Câncer, realizando o seu sonho. E atenção, o servidor público da Prefeitura Municipal de Cáceres faça o seu empréstimo consignado na Crede Cáceres com as melhores taxas de juros do mercado. Empréstimo novo e portabilidade de dívida. Solicite uma consulta ainda hoje através dos telefones 653-223-4173 e também no WhatsApp 6599212-1882. Vamos conferir. Olá, boa tarde Cáceres. Boa tarde a todos os clientes e amigos da Crede Cáceres. Eu sou a Mari Leite da Crede Cáceres e vim trazer as novidades para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Entanto há tantas notícias preocupantes, a Crede Cáceres tem uma grande novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Agora você tem até 84 meses para pagar os seus empréstimos. Ou seja, o prazo ampliou de 72 vezes para 84 vezes. Essa foi uma das medidas tomadas pelo nosso governo contra o coronavírus. Como medida de segurança, opte pela venda digital. É isso mesmo, você contrata o seu empréstimo na Crede Cáceres através da venda digital. Ou seja, você dá o aceite de forma eletrônica do conforto do seu lar. E para você que é funcionário público estadual, federal, a Crede Cáceres tem taxas de juros a partir de 1.25. É isso mesmo que você escutou. E a Crede Cáceres pode também te atender através da venda digital. Você dá o aceite do conforto do seu lar. Se você é funcionário público municipal, a Crede Cáceres também tem novidades para você. Agora estamos atendendo com desconto em folha de pagamento. É isso mesmo, o empréstimo consignado para funcionário público municipal. Funcionários concursados da Prefeitura de Cáceres. Atenção, a Crede Cáceres aderiu a um novo horário de atendimento ao público temporariamente. A Crede Cáceres estará aberta a partir das 7h30 da manhã e atenderemos até as 15h da tarde. das 7h30 da manhã até as 15h da tarde, sem fechar para o horário de almoço. Nós não fechamos. Estamos aguardando a sua ligação. 3223-4173 e temos o WhatsApp 99954-9300 ou 99212-1882. Crede Cáceres. Dinheiro fácil, fácil. Meio dia e oito estamos de volta. Justiça Eleitoral encerrou no último dia 6 de maio o cadastramento de eleitores que ocorre 150 dias antes das eleições. A partir de agora, não será mais possível realizar transferências, revisão e também alistamento eleitoral. A justiça Eleitoral encerrou no último dia 6 de maio o fechamento de cadastro de eleitor que ocorre 150 dias antes das eleições. A partir de agora, não será mais possível realizar transferência, revisão e também alistamento eleitoral. No último dia 6 foi o último dia para que o eleitor interessado pudesse procurar os serviços eleitorais que estavam sendo fornecidos exclusivamente por meio eletrônico, através da própria página do TRE. Então, quarta-feira, dia 6, foi o último dia. A partir do dia 7, já não é mais possível solicitar nenhum serviço relacionado a cadastro. Quais são eles? O próprio alistamento, que é o primeiro título, a transferência e a revisão. Esses serviços estão suspensos em razão da própria lei que estabelece a data das eleições. Então, 150 dias antes da eleição de outubro, o cadastro é fechado e não há possibilidade de alteração de dados. E daqui para frente, quem precisar regularizar, como que faz? Então, quem precisar regularizar, nós fornecemos uma certidão atestando essa situação. O cadastro está fechado, a partir do dia 7 até novembro. Então, esse cadastro eleitoral vai ficar fechado até novembro, até depois das eleições. Essa certidão, ela pode ser emitida diretamente no site do TRE, que é o www.tre-mt.jus.br. É uma certidão genérica, que normalmente os órgãos públicos que precisam, que pedem a regularização da situação do eleitor, eles aceitam. Casos específicos, nós trataremos diretamente junto ao cartório da sexta zona. Então, aqueles eleitores que não conseguirem resolver sua situação com a emissão dessa certidão genérica, podem encaminhar um e-mail para a zona eleitoral, que é o zona06.tre-mt.jus.br. E, com relação às eleições municipais de outubro, estão mantidas? Por enquanto, estão mantidas. As eleições, é bom lembrar que a atribuição é do Congresso com relação à alteração, eventual alteração de data, porque envolveria, inclusive, a alteração na própria Constituição e em leis infraconstitucionais. Essa matéria ainda está sob discussão no Congresso Nacional, não tem nada definido a respeito de se prorrogar ou não. Por enquanto, a eleição municipal está mantida. A data e o calendário das eleições municipais estão mantidas. E a dona do lar Móveis e Eletrodomésticos, que fica localizada ali na Avenida 7 de Setembro, lá você vai encontrar tudo, mas tudo mesmo para a sua casa e com preços especiais e facilidade no pagamento. Vamos, então, conferir as promoções com o gerente Moacir. Bom dia! Hoje, quarta-feira até sábado, a loja Dona do Lar aqui de casa está com mega saudão do dia das mães. Para você que ainda não comprou o presente da sua mãe, corra! Mas corra mesmo, que ainda dá tempo. Aqui na Dona do Lar tem saudão em todos os setores da loja. Toda loja com liquidação e parcelado em até 12 vezes no crediário próprio e facilitado da loja Dona do Lar. E no saudão da loja Dona do Lar tem jogo de cozinha. Para você que quer trocar a sua cozinha aqui na Dona do Lar tem com o menor preço do Brasil. Cozinha, três peças da Colomark 100% aço por R$ 749 ou 10 vezes sem juros de R$ 74,90 no cartão de crédito. Lavadora tanquinho tradicional da Miller por apenas R$ 399 ou 10 vezes sem juros de R$ 39,90 no cartão. Vem para a Dona do Lar, comprar o seu tanquinho com o menor preço do Brasil e a ponta entrega. Lavadora 10kg automática por apenas R$ 429 ou 10 vezes sem juros de R$ 42,90 no cartão. Para você que quer comprar um tanquinho de 10kg, aqui na Dona do Lar tem a ponta entrega com o menor preço da cidade por apenas R$ 429 ou 10 vezes sem juros de R$ 42,90. Cozinha, quatro peças de R$ 2.699 por apenas R$ 1.699, parcelado em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Para você que quer trocar sua cozinha, realçar sua cozinha, vem para a loja Dona do Lar, aproveitar esse mega descontão mesmo. E para você que está negativado, está com o score baixo, a Dona do Lar confia em você. Vem na nossa loja, procura a nossa equipe de vendedor, me procura que a gente tem uma linha de crédito especial para você. E para você que não conhece a loja, também te convido, vem na loja conhecer a loja Dona do Lar, que aqui tem o melhor atendimento da cidade. E a Oral Clínica é especializada em atendimento adulto e infantil. Ligue e faça o seu agendamento através dos telefones 3223-0964 ou 99967-6095. Oral Clínica. Vamos conferir. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches, psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp 659967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. Você vai ver no próximo bloco do Aqui Agora desta quinta-feira. Força Tática encaminha suspeito com porção de maconha até ao CISC. Veículo Corolla Produto de Roubo é localizado no bairro Vila Irene. Em instantes. Não saia daí. Você conhece a Gol de Automóveis? Nossa loja está cada vez mais completa. Contamos com um amplo showroom. Atendimento especializado para você, cliente e amigo. Venha conhecer nossa loja. Contamos com uma linha de semi-novos com os melhores designer e conforto. Sem falar que temos os melhores preços e condições especiais. Gol de Automóveis. Rua General Osório, 1496 Centro. Fone 996655927. A central da van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis. Levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25. Bike e cia. Avenida 7 de setembro, R$ 1738. Bairro São José. Fone 3223-6467 ou 9-9690-6467. Comunicado da ótica e acessórios a todos os clientes e amigos e parceiros. Por medidas de precauções contra a pandemia do coronavírus, estamos realizando os atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8 até ao meio-dia. E das 14 às 16 horas. No sábado, das 8 ao meio-dia. Estamos tendo todos os cuidados de higienização com álcool em gel. Ótica e acessórios. Rua Coronel José Duce, ao lado do Banco do Brasil. Alô, Cuiabá! Alô, Mato Grosso! Chegou o caminhão de prêmios da Dona do Lar. Sua casa amobiliada. Peraí, são seis caminhões de prêmios. Aproveite o caminhão de ofertas. Toda loja em promoção. Eletrodomésticos, celulares, móveis, tudo para sua casa. Móveis em até 12 vezes sem juros no Carmet. Entregue em 24 horas. Aproveite e concorra a seis caminhões de prêmios. Dona do Lar, sua casa amobiliada. É de coração! Por meio de informações anônimas, policiais do 6º Batalhão localizou, na noite da última segunda-feira, um veículo Corolla, na rua Pedro Alexandrino Lacerda, no bairro Vila Irene, que há poucas horas havia sido roubado no bairro Cavalhada. Acompanhe a reportagem. Por meio de uma informação anônima, policiais militares do 6º Batalhão localizaram, na noite da última segunda-feira, um veículo Corolla, na rua Pedro Alexandrino Lacerda, no bairro Vila Irene, que há poucas horas havia sido roubado no bairro da Cavalhada. É, a guarnição comandada pelo Tenente Batista fez algumas diligências, recebeu uma informação de que houve um roubo na rua Martins Willis, no bairro Cavalhada 1. Diante dessas informações, a guarnição desocou até lá e, obviamente, pegou mais informações para que a ocorrência pudesse aí surtir algum efeito positivo. Diante dessas circunstâncias, a guarnição continuou fazendo rondes e demigrações, nada foi encontrado. No primeiro momento, as vítimas passaram que tinha sido roubado um Corolla prata e mais dois celulares. Diante disso, a guarnição desocou, fez algumas rondes, nada foi encontrado ali. E, então, continuou fazendo diligências, mais ainda, principalmente na zona rural, até porque a zona rural da nossa cidade é bem extensa, o que faz com que os bandidos utilizem para abandonar veículos, muitas das vezes, retirar peças e assim sucessivamente. Então, a Polícia Militar, depois de alguns momentos de fazer algumas diligências, encontrou esse veículo Corolla prata, abandonado na rua Pedro Alexandrino. E fez a constatação, conferiu a placa e, realmente, era o veículo que tinha sido, acabara de ter sido roubado. Diante das circunstâncias, a Polícia Militar, mais uma vez, diante do seu trabalho brilhante e, também, com o apoio das vítimas, conseguiu recuperar mais um veículo aqui em nossa cidade, graças ao trabalho, em conjunto com a população caserense. Quer dizer, é uma ação bastante rápida, né, Major? Exatamente. Ainda bem que a vítima soube passar algumas informações muito importantes para nós, algumas características, e também ligou imediatamente, porque, às vezes, a vítima, devido ao estado de choque, demora muito para passar essas informações para a Polícia Militar, o que também facilita a vida dos criminosos. Então, foi uma situação muito rápida, a guarnição, também, comandada pelo Tenente Batista, foi muito rápida, né, Sargento Gouveia, e estiveram aí fazendo dirigências e encontraram o veículo, graças a essa ação, muito rápida. Então, parabenizar a guarnição, que fez um trabalho brilhante e, mais uma vez, trouxe o veículo recuperado para o respectivo proprietário. E na Landa Acessórios, você encontra tudo em semijóias, pratas e produtos sensuais, com preços especiais para você. A Landa fica localizada ali na rua Coronel José Dulce, número 50, bem no centro da cidade, ali bem pertinho do Boticário. Vamos, então, conferir as novidades com a Eliandra. Olá, amigos do Aqui Agora, bom dia! E, olha, mais uma vez eu estou aqui na Landa para te convidar a estar vindo até a nossa loja, conhecer os nossos produtos, aquilo que nós temos para deixar você muito mais bonita. E, olha, os produtos que valorizam, que realçam a sua beleza, que realçam o seu look, que melhoram... Sabe aquela roupa que você coloca? Você coloca um acessório, gente, muda totalmente o seu look, que vai deixar você muito mais elegante, muito mais na moda. E, olha, todos os produtos que você está vendo aí no seu vídeo, você pode comprar aqui na Landa em três vezes, sem juros. Parcelamos no cheque, no cartão e também no crediário, no carnezinho aqui da Landa Acessórios. Aqui na Landa você vai encontrar semijóias com cinco anos de garantia, tá? São semijóias de altíssima qualidade. Aqui você vai encontrar correntes, anéis, pulseiras, tornozeleiras, uma variedade de pratas também muito grande. E, olha, gente, aqui na Landa eu quero dizer para você que a Landa fica aqui na Rua Coronel José Dulce, bem pertinho do Boticário. E também nós atendemos pelo WhatsApp, que aparece aqui no seu vídeo. Vem aqui para a Landa, aqui você encontra tudo o que você precisa para valorizar, para realçar o seu look. Landa Acessórios é a moda que valoriza você. E atenção, chegou na Landa Acessórios álcool em gel, 70% este álcool, que você vai encontrar na Landa, além de higienizar as suas mãos, possui efeito repelente de mosquitos. Vá na Landa Acessórios e garanta já o seu. E você, quer ter um visual super moderno, estar na moda atual? Vá nas Óticas Carol, que tem óculos das melhores grifes do Brasil. Vamos conferir. A Óticas Carol está esperando você, cliente. E nós estamos seguindo todas as recomendações da OMS, disponibilizando álcool em gel e usando máscara para melhor segurança para você, cliente. E nós temos promoções incríveis. Venha conferir. Temos óculos de sol a partir de 159 reais e o melhor, em 10 vezes, sem juros nos cartões. A promoção Compre o Óculos e Ganha Lente voltou. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de visão simples com tratamento anti-reflexo. Venha para as Óticas Carol. Essa promoção é válida para as lentes que nós temos disponível em estoque. Corra e aproveite. Se você preferir e se sentir mais seguro, também realizamos venda pelo nosso WhatsApp, no número 984728202. Repetindo, 984728202. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. Em rondas pelo bairro do Junco, equipe da Força Tática da Polícia Militar, avistou um suspeito que, ao perceber a presença da viatura, dispensou uma sacola ao chão. Diante da fundada suspeita, ao realizar buscas pessoais no suspeito, foi encontrado com ele uma porção de maconha. Em rondas pelo bairro do Junco, equipe de Força Tática da Polícia Militar, avistou um suspeito que, ao perceber a viatura, dispensou uma sacola ao chão. Diante da fundada suspeita, ao realizar busca pessoal no indivíduo, foi encontrado com o mesmo uma porção de maconha. A Polícia Militar, através do Grupamento de Força Tática, encontrava-se em rondas, por volta de uma hora da manhã, ali pela Avenida Dormevil Farias, no bairro São Luís. Quando um indivíduo, ao perceber a presença policial, passou a agir de maneira que levantou suspeita pelo mesmo. Ao tentar a abordagem, esse indivíduo jogou ao solo uma sacola e se levantou mais ainda suspeita. Os policiais fizeram a abordagem. Com o indivíduo, nada foi localizado. Porém, voltaram no local onde esse indivíduo, esse suspeito, lançou esse objeto e localizaram essa porção de entorpecente, análogo à maconha, que encontra-se aí nas imagens. Além desse fato, o curioso também é que o indivíduo encontrava-se com a tornozeleira e essa tornozeleira, além de ele estar andando no horário não permitido, para estar andando com a tornozeleira, o mesmo estava com a tornozeleira desligada. Então, agora essa droga seria para comércio ou era para uso próprio do indivíduo? Segundo o mesmo, era para uso próprio. Agora, é importante, vamos ouvir, destacar o trabalho da abordagem que a polícia, por meio da Força Tática, realiza aqui na nossa cidade. Então, tanto a Força Tática, como o Batalhão Diário, o 6º Batalhão, os policiais vêm fazendo um excelente trabalho e abordagem, combatendo a criminalidade e tirando de circulação esses indivíduos aí que estão às margens das leis. E o Moto Taxi e Carro Taxi Fura Fila, que fica localizado ali na Praça da Feira, o Marcos e toda a sua equipe de trabalho aguardam a sua ligação no telefone 3223 7070. Se não der, 70 de novo, 3223 7070. Moto Taxi e Carro Taxi Fura Fila, ligue lá para conferir. Quem que é o Fê? Poxa, mano, eu sou o dinheiro da lata e você tem direito a três pedidos. E eu só estou precisando de uma condução. Ah, eu conheço o Moto Taxi e Carro Taxi Fura Fila. É uma empresa que investe na qualificação dos seus colaboradores, mas só que uma moto é muito pouca. Tá bom. E como eu ia dizendo, o Moto Taxi e Carro Taxi Fura Fila treina seus colaboradores para prestar um serviço de qualidade e responsabilidade, né? Isso mesmo. E é só ligar 3223 7070. Se não der, 70 de novo. Mas um táxi é muito pequeno, né? Porque a cabada que eu vou levar é grande. Tá bom. O que? O Fura Fila está com uma vã agora? Dessa você não sabia, né? Agora o Moto Taxi Carro Taxi Fura Fila tem essa vã para você que quer fazer viagem ou turismo. É só ligar 3223 7070. Se não der, 70 de novo. Tem como sair um gordo de arroz aí? Seus três pedidos acabaram. Melada! Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs? Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em laboratórios, farmácias, dentistas, médicos e em vários comércios da cidade. Faça seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial que fica localizada ali na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça mais informações através do telefone 3223 3592. Multivida Assistencial e Parque dos IPs, sempre pensando em você e toda a sua família. E você vai ver no próximo bloco do Aqui Agora, a unidade regional da SEMA em Cáceres realiza atendimento somente por agendamento em função da Covid-19. Em instantes, não saia daí. Olá, você ligados do Aqui Agora. Mais um ano chegou. E aí, você está preparado para os desafios que estão por vir? A SEG Fibras possui um plano perfeito para você que possa alcançar os seus objetivos. Ter uma boa conexão faz toda a diferença em seu estudo, trabalho e lazer. Visite o Showroom. Garanta a sua conexão e comece 2020 com o pé direito. Venha para a SEG Fibras, Avenida 7 de Setembro, em frente ao Lions Clube. Fone 3223 9091. SEG Fibras, internet rápida de verdade. Quer economizar e comprar produtos de qualidade? Só no supermercado Big Master Tem. Confira as ofertas. Pernil e paleta Suína Nutribras, o quilo R$ 7,99. Coxa sobre coxa belo, o quilo R$ 5,99. Mírio verde quero, 170 gramas, R$ 2,49. Coxa zipada, pacote sadia com R$ 1,799. Linguiça mista para churrasco, R$ 1,699. Água sanitária urca, o litro R$ 2,29. Café purão almofadado, pacote com 250 gramas, R$ 3,99. Ofertas válidas até o dia 17 de maio. O Big Master tem duas lojas para melhor de atender. Avenida Tancredo Neves, 2190, bairro Jardim Padre Paulo. E também na Avenida dos Estados, número 7, no bairro Jardim Guanabara. Vem que no Big Master Tem. Atenção para você que é aposentado ou pensionista do INSS. O prazo para pagamento de empréstimo aumentou de 72 vezes para 84 vezes. Então você que está sem margem consignável, você pode refinanciar todos os seus empréstimos e é mais dinheiro para o seu bolso. 3223-4173 e WhatsApp 9-9212-1882. Opte pela venda digital, não saia de casa. 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 course, Não saia de casa. Estamos de volta. Gerente da unidade regional da SEMA em Cáceres, Luiz Sérgio, fala sobre o atendimento na unidade que, por conta da Covid-19, está sendo feita somente através de agendamento. Acompanhe a reportagem. Bem, a conversa agora com o Luiz Sérgio, o Luizinho, que é a gerente da unidade regional da SEMA aqui na região de Cáceres. O assunto sobre atendimento aqui no órgão e em nossa cidade também na região. Luizinho, fala pra gente sobre como está sendo nesse momento de pandemia o atendimento aqui no órgão em Cáceres. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a população cacerense que nos assiste neste momento. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente trabalhou em duas etapas, no início de abril e agora em maio. Na primeira etapa, nós ficamos no expediente mais interno, atendendo a população da região cacerense e da região através do nosso e-mail, cacerense.sema.mt.gov.br e pelo site e agendamento de atendimento ao cidadão, pelo telefone 653223-5006, que o cidadão fazia o seu agendamento e nós atendíamos aqui. Porém, a fiscalização e o processo de licenciamento continuou da mesma forma. Claro, com o revezamento do quadro funcional, para evitar aquele contato entre pessoas, respeitando o decreto governamental, bem como normativa da Organização Mundial de Saúde. Luizinho, atendimento só por agendamento. Isso. Agora, no mês de maio, nós estamos com uma nova programação, com horário diferenciado, cumprindo as oito horas diárias, sendo que das 7h30 às 13h30, o atendimento por agendamento ao público, aí sim para requerer alguma coisa, solicitar sua licença ambiental, retirar algum documento, claro, com agendamento através do telefone. E das 13h30 às 17h30, um trabalho mais interno da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, com seus analistas, também trabalhando de forma de rodízio entre os servidores, mas desempenhando a função tão igual quanto o funcionamento normal de expediente. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente, ela elevou a sua produção, nesse período também de pandemia, a sua produtividade aumentou, através das emissões de licença, análise de pareceres, fiscalização, dentre outros. Luizinho, com relação também ao trabalho de fiscalização que envolve o Gilvan, Polícia Militar de Proteção Ambiental e também a SEMA, continua? Esse trabalho, a gente pensa de uma forma linear, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente hoje tem um programa chamado PLANET, esse programa, ele constata desmatos irregulares e alteração de vegetação, então o que acontece, esses pontos são alertados junto à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, que é uma central de controle, e é nos comunicados e nós vamos somente para checar o local. Então a fiscalização, ela é mais intensa, mais dinâmica e monitorada do que as formas antigas de fazer fiscalização, que por mais que chegava a denúncia, nós íamos até ao local para atender essa demanda. Hoje, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, através do Sistema PLANET, faz um controle mais monitorado da vegetação na região do estado de Mato Grosso. Muito bem, deixa eu mandar um abração, um alô para o meu amigo Cobra Mix, lá na Coab Nova, todos os dias, nos acompanhando, grande cantor e compositor aqui da nossa cidade, Cobra Mix e também Tera Madson Sampaio, lá no bairro Jardim Guanabara, que nos acompanha todos os dias, também grande cantor e grande compositor, meu amigo Tera Madson Sampaio. Grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Bom, e o Aqui Agora, desta quinta-feira, vai ficando por aqui. Um ótimo fim de tarde a todos, voltaremos amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a Programação Nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Oh, casis querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai. Exposição em pecuária, guardo o vivo na memória, 7 de outubro e São Luís estão gravados na história, as guia do chamamé que não esqueço jamais, e o Paraguai são encantos da ressaca e do cais. Oh, casis querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai. E aí E aí